E vão entrando em campos, jogadores, pra jogar esse jogo inédito, sensacional pra você! O árbitro da partida, dado o início, tá malendo, a nave está recolada, o voo está autorizado, vamos juntos pro primeiro tempo. Santa Cruz, cruz, cruz! Não podemos deixar de citar, o Santa Cruz tem um trabalho muito grande pela frente. A tentativa de ir muito longe pro gol, a bola pega no goleiro que faz a defesa, o Felinari. O Felinari é tão bom que ele defende e troca de roupa ao mesmo tempo. Entra aqui na ponta canhota, ó, pintar o cruzamento na área, tem muita gente, levantamento, a bola vai chegando, desvio, o gol! O Felinari se defendeu! Quase, hein? Tava jogada ali, a equipe do Santa, o cruzamento pra área, chega no carrinho, a zaga cortando, a tentativa de longe! O Felinari se pegou! Ainda, o lançamento pro campo de ataque, a ponta canhota pode ser agora, lá vem a equipe do Santa, a tentativa de longe, Felinari! Mais uma ponte, uma defesa sensacional! Só lá, Bissolável, amor! Recuperação ali do time do Santa, o lançamento na ponta canhota, a tentativa de passos foi muito forte ali do Bigão, ainda assim vai chegar. Aqui pelo lado esquerdo vem o Cabecinha brigando contra a marcação do Tricolor, que chega rasgando, tirando a bola de qualquer maneira. Mais uma vez ali o Cachorrão, vai brigar no círculo central, um chapéu sensacional, no pinguim, botou na frente, é perigoso! Lá vem Cachogão, pé direito, palma aí, se defendeu em dois tempos! Acabou sendo desarmado, mais um lançamento pro campo de ataque, a bola vai ficar com o Perinares. A marcação que chegou pra cortar o perigo, ainda assim Cachogão bateu pro gol, mandou à direita! O Coronel do 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul indo prender o árbitro, hein? E o árbitro fumando descaradamente! A gente tá vendo aí o mosaic do Vinícius Júnior, né? A homenagem ao Vinícius Júnior, depois de tudo que ele sofreu. Muito bacana a homenagem, feita pela torcida e feita também aqui pela... O Cachorrão, ele tá insano, ele tá querendo o dele! Ou então uma assistência! Cachorrão, pé direito, levantou, a bola passa, vai saindo pela linha de lado! Agora, Cachorrão carregou, põe entrar na área, hein? Cruzamento de pé esquerdo, a bola pra Chobras, puxou zé! Dá trave, meu Deus! Dá trave! Simultâneo nos dois, tamo junto! Bom, final do primeiro tempo, gente! É isso, nós vamos pro intervalo agora e essas imagens maravilhosas da torcida do Grêmio acompanhando. Vamos pro intervalo, então, Massinha! Vamos lá! Panta! Tentar algo que possa levar à realidade! Algo que possa levar à grande final! Tá valendo o segundo tempo! Levou de cabeça, tocou pelo meio! A bola vai chegar até o Chozenho, Wagner Love bateu de longe! Que defesa! Que defesa! A bola passa por todo mundo, pode ser agora! O chute de longe! Pegou o Felinari! Que defesa! Lembrando que amanhã eles terão que viajar, né? Pra Minas Gerais. Aqui, Desmau na linha de fundo fez o cruzamento, não dominou o Bigão! Cabecinha vai brigar! Tem disputa na área! Agora sobrou pro Bigão! É gol! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Jogar da Bigão! Vai virar! O que é? Vai virar! Impressionante! 1x0! Jogando com regulamento embaixo do braço! Chozen! Vem Wagner Love cruzou! Pro cachorrão! Bateu pra fora! Quase que o cachorrão fez um gol de dois mundos! Cachorrão mandou longe! Mandou pro Beirar Rio essa bola! Sem total condição, agora essa jogada do cachorrão! Vai carregando pra linha de fundo! Gera um bom ataque! Ele levantou! A bola sobrou pro Desmauro! Bateu pra fora! Conseguindo! GK pra final! Vem Chozen! Ali o Wagner Love! Chega bem a zaga cortando o perigo! A torcida do Guilherme, mesmo com a derrota, vai comemorando aqui, porque vai sendo classificada! Comemora, canta! Aqui no lado esquerdo, pode pintar cruzamento do Wagner Love! Vibrário, desvio no cachorrão! Não dominou! Não tocou na bola! Deu bobeira! Vai sair do gol e esse preferiu ficar! Cachorrão na cara do gol! Vai! Gol! E é de um craque mundial! Chamado! Cachorrão! Simplesmente magnífico, sensacional! No final do jogo! Empata o Grêmio! Empata o craque! Empata o artilheiro! Cachorrão! Manda a boneca pra dormir no fundo do Besson! Pra final do Zaujo, acabou! 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 O Grêmio tá na final! Comemora a torcida mais fanática, mais amante do Rio Grande do Sul! Brasil de Roblox! Bora! Esfera de Bragantino, o Atlético Mineiro! O seu adversário! Paramente maravilhoso! São imagens tocantes que deixam a gente realmente em êxtase! E isso, claro, demonstra o tamanho dessa equipe, desse time, dessa instituição gigante que é o Grêmio! É isso aí, então, Santa Cruz e Grêmio! Hoje, então, o Grêmio já está classificado! É o finalista, né? Primeira final! Primeiro finalista já decidido! E o Grêmio agora vai aguardar o encontro entre Bragantino e Atlético Mineiro! O jogo de volta, né? Que vai acontecer lá na Arena da Independência amanhã! Eu espero você aqui na Santos Massinha! Que horas mesmo, Massinha? Amanhã é de 8 horas! Santos Massinha, que horas mesmo!